Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Plano em Alta. Demoramos aí duas semanas pra postar vídeo, mas já que começamos a gravar, bora gravar lá algum monte na sequência. Se tá caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, hoje eu vou falar sobre os decks de Commander de Modern Horizons 3. Ah, Thiago, vai fazer análise das listas? Não, as listas ainda não saíram, no dia que eu tô gravando esse vídeo, elas não saíram ainda. Assim que saírem, eu vou trazer pra vocês as análises e também um guia de upgrade pra elas. Eu tô muito interessado nos decks, então provavelmente vou pegar os decks, vou testar os decks, jogar com os apoiadores do canal e trazer pra vocês um guiazinho de upgrade bem legal, bem estudado, beleza? E pra não perder esse conteúdo todo, já se inscreve aí se já não é inscrito ou inscrita, tá? Se você quer saber outras coisas sobre Modern Horizons 3, já tem dois vídeos aqui no canal. Um com vários leaks que rolaram aí no começo do mês e outro com os anúncios oficiais que rolaram nessa terça-feira, que foi uma live da Wizards dando o pontapé inicial nesse período de divulgação de Modern Horizons, que vai culminar lá na semana do pré-release daqui acho que duas semanas. Teremos vídeo de guia de pré-release, então se você tá interessado, interessada em jogar aí o Modern Horizons 3, cola aqui no canal que eu vou trazer esse guia de pré-release pra vocês, tá? Desde já vou pedindo desculpa pela minha voz, eu tô gravando dois vídeos seguidos, tá? Acabei de chegar em casa do trabalho, tô tomando minha aguinha aqui, já tomei meu remédio, tô meio gripado. E agradecer demais ao Fire Blast, que é o meu grande amigo e, cara, pessoa que ajuda muito aqui no canal, que novamente fez esse documento aqui pra vocês, tá? Então já deixa aquele abraço carinhoso aí pro Fire Blast nos comentários. Antes de entrarmos aqui, eu tenho que falar, obviamente, da promoção da Liga Magic. Todo mês a Liga Magic sorteia vários produtos de Magic, tá? Vários. Esse mês são 40 bundles de Outlaws. Como que você faz pra participar? A cada R$100 em compras, tá? A cada R$100 em compras no site da Liga Magic, você ganha um cupom. Todo mês você tem isso. Se você colocar o código PLANINALTA no fechamento da sua compra, você dobra os cupons. Então, esse mês tem 40 bundles, mês que vem vai ter outro, enfim, outro sorteio. E assim por diante, todo mês, vários sorteios da Liga Magic. Você faz R$100 em compras. A cada R$100 em compras, você ganha um cupom e com o código PLANINALTA você dobra. Usa o código pra te dar mais sorte, pra dobrar seus cupons e pra fortalecer essa parceria incrível com o pessoal da Liga Magic. Liga Magic, beijo no coração de vocês, meus queridos! Vamos começar com um deck que eu tô mais ansioso, que é o deck de energia, tá? O deck G-Sky, azul, vermelho e branco, do Satya Aetherflex de Nius. O que ele faz? Ele tem ameaçar e ímpeto, é um 3 barra 5. Quando ele ataca, você cria um token, né? Virado e atacando, que é uma cópia de uma outra criatura não token que você controla. Você ganha duas energias e no começo da sua próxima endstep, você sacrifica aquele token a menos que você pague uma quantidade de energia igual ao valor. Então, esse vai ser provavelmente um deck de acumular muita energia. Aqui, gente, desconsidera essa mana preta aqui. A Wizards cagou completamente, tá? É isso, assim, eles erraram no produto, mano. E não consertaram ele, só foda-se, tá ligado? É isso. É um deck que provavelmente vai botar muita carta legal, né? Com trigger de entrar em campo de batalha, com trigger de sacrifício. É um deck que provavelmente também você vai poder juntar um pouco com cartas lá do deck de... De, meu Deus, Fallout, que saiu recentemente, que tem jogo aqui no canal já. E aí a gente tem aqui a subcomandante, né? A Cave Famid Mechanist. Ela tem Fabricate 1. Quando ela entra em campo de batalha, você bota o marcador mais ou mais 1 numa criatura ou cria um servo 1 barra 1. E as outras criaturas que não token que você possui têm Fabricate 1. Então toda criatura que entra em campo de batalha, que você conjurar, vai botar marcador ou criar um servo. E aí você paga a 2 Virela, Popula ou Prolifera. Cara, incrível, tipo... Ela é uma carta, tipo assim... Eu não acho uma carta fantástica, genial. Eu gosto mais do comandante principal como mecânica. Mas ela é uma carta que ela tem uma... Mano, um flavor. Ela tem uma mecânica tão redondinha que eu gostei. Gostei muito dessa carta. Aí teria que ver o resto do deck pra fazer... Pra ver se ela faz mais sentido como comandante ou principal, tá? Mas entre os dois, assim, solto, eu prefiro o principal. E a gente tem mais uma cartinha que é a Ether Refinery, né? Refinaria de Ether. Custo 6, artefato. Se você fosse ganhar 1 ou mais energia, você ganha o dobro. Muito bom. Você vira, paga... Você vira... Você ganha uma energia. E aí você pode pagar qualquer quantidade de energia. Se você fizer, você cria um Black Etherborn. Um token de criatura Black Etherborn. Preto é Etherborn. X barra X é onde X é o número de energia pago, dessa forma. Então... E você pode fazer isso instantaneamente... Mentira! Porque agora tudo pra Wizards é... Você só pode fazer uma vez por turno e só faça como feitiço. Né? E aí quando você tem essas duas coisinhas numa carta, você já sabe que a carta... Ela está extremamente nerfada pra não ser extremamente quebrada. Aqui você pode fazer a qualquer momento. Então é bem legal porque você pode tanto fazer isso, né? No passe, pra não se proteger de uma global. E aí na volta já vem batendo com o bichão. Ou... É... Também se proteger de tipo... Ah, alguém está te atacando. Você ameaça botar um bicho grande ali. Bem legal. Eu gostei dessa carta. Até o produto custa um pouco alto, né? Custo seis. Mas enfim... É isso. Vamos falar sobre o segundo deck que eu estou mais empolgado, mais animado. Que é o deck de Eldrazi, né? O Ulalek Fused Atrocity. Por que que ele não é o primeiro, tá, guys? Eu estou interessadíssimo em ver essa lista, mas eu não estou com muita esperança de que essa lista seja uma lista boa, tá? É... Muito boa, tá? É... Minhas expectativas estão baixas. Principalmente depois que a gente viu o deck do ano passado de Eldrazi em Colour. Que foi um deck bem legal. Eu gostei bastante do deck de Eldrazi. Mas a gente sabe que é um deck difícil de você fazer upgrade sem gastar os olhos da cara. E, pô, você ter um deck como esse de Eldrazi e não ter os Eldrazi mais pica da galáxia, né? Que são Erraku, Kozilek e Lamog, é triste. A gente vai até ganhar mais uma versão desses três. Inclusive eu falei sobre isso no vídeo de ontem. Se você não viu, dá uma olhadinha lá, por favor. É... E assim... É chato, né? Você ter um deck que você... Pô, o power... O pico de poder do seu deck são cartas que são extremamente caras. Enfim. E não é só o pico de poder, é o pico de flavor, entre outras coisas. Mas, enfim. Esse carinha, ele custa cinco. Você pode pagar uma de cada cor. Ou uma em color, né? É uma mana híbrida que a gente chama. Bem bom isso aqui, tá? Dois barra cinco não tem cor, né? Quando você conjura uma mágica de Eldrazi, você pode pagar duas manas em colors. Se você fizer isso, você copia todas as mágicas que você controla. E aí copia todas as habilidades ativadas e desencadeadas que você controla. Você pode escolher novos alvos. Cara, isso aqui... Cara... Não sei. Não sei. Tipo, honestamente, eu não sei. Você pagar dois e copiar trigger, a habilidade ativada e a mágica que tá na pilha... É bizarro. É bizarro. É bizarro. Tipo, é... Enfim. Eu tenho medo desse deck. É isso. A gente vai ter aí o As Lask, The Swelling Scourge, como o comandante secundário, né? Ele custa três, só é um 2-2, só que ele tem cinco símbolos de mana ali no texto dele, né? Então, ele permite que ele vire seu comandante e você continue jogando com um deck de cinco cores. Quando ele ou outra criatura incolor morre, você ganha o marcador de experiência. E você paga cinco mana, uma de cada criatura que você controla, ganha mais X, mais X, onde X é o número de marcadores de experiência que você tem. E aí, os Saiyons e Spawns que você controla ganham Indestrutível e Aniquilador 1 até o final do turno. Parece interessante. Vendo esses dois caras, eu já imagino que vai ter muito trigger de fazer token de Eldrazi, cara. Fazer, porra, botar bastante coisa assim na mesa, acelerar mana, etc. Eu estou com expectativa... Eu estou ansioso pra esse deck, mas controlando as expectativas pra elas ficarem baixas, tá? É isso. Cara, deixa nos comentários o que vocês acham, mano. Vocês acham que suas expectativas estão altas, estão baixas? Como que tá pra esses decks de comando? Deixa nos comentários que eu quero muito saber, principalmente pro de Eldrazi, que eu sei que tem uma galera que é muito fã. Temos aqui agora a Graveyard Overdrive, que... Um tema muito forte nessa coleção vão ser os Lurgóifs, que é um tipo de criatura que ficou muito conhecida principalmente pelo seu... Eu não sei se foi o primeiro, mas foi o mais famoso, o primeiro mais famoso, que foi o Tarmogóif. Então, são criaturas que se importam com o cemitério. E eu acho que esse deck vai ser um deck nessa temática, tá? A Diza the Restless, né? Incansável Diza, ela custa 5. É um 5 barra 6. E quando uma permanente Lurgóif for colocar no seu cemitério de qualquer lugar, sem ser no campo de batalha, você coloca no campo de batalha. Então, assim, descartou, vai pro campo de batalha. Milo vai pro campo de batalha. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Toda vez que uma maestratura você controla, causa dor de combate a um jogador, você cria um token de Tarmogóif. Tarmogóif, então, vai ser aquele token, né? Estrelinha barra, estrelinha mais um. E aí, a estrelinha vai ser o tipo, né, de cartas que você possui no seu cemitério. Basicamente é isso. Ou os jogadores, acredito. Pode ser também. E aí tem algumas coisas aqui já reveladas que legal, ó. Coran, The Undertaker. Custo 4,05. Provavelmente é o comandante secundário, porque tem até a versão, né, de ladinho dele. O Fire Blast já botou aqui, subcomandante. Valeu, Fire. Ele ganha mais X mais 0, onde X é o maior poder entre as criaturas em todos os cemitérios, tá? Entre as criaturas em todos os cemitérios. E quando ele ataca, cada jogador mila uma carta, tomba do topo no cemitério. E durante cada um dos seus turnos, você pode jogar um terreno e conjurar uma mágica entre as cartas no cemitério. Que foram colocadas de Grimoros lá nesse turno. Então, cada um dos seus turnos, pra todas as cartas que foram colocadas lá nesse turno, você pode jogar um terreno e conjurar uma mágica entre elas. Muito bom. E aí vem o Arconte da Crueldade, Repentizão, né, 6-6, voar. Quando entra em campo de batalha, ou ataca, o oponente sacrifica uma criatura, ou Predniswalker, descarta uma carta e perde 3 de vida. E você compra uma carta e ganha 3 de vida. Muito forte, muito bom, tá? Quando entra em campo e ataca. Só que ele não é um Lurgoif, então é só uma carta preta muito boa nesse deck. E aí, por último, nós temos a Trick Terrain. Que aqui também, né, aconteceu alguma coisa. Porque ela é uma... acho que somou, né, os outros, né? Porque ela é um deck verde e azul, tá, galera? Não é um deck 4 cores, não. É um deck 5... primeiro deck 5 cores, né, que é preto, verde, vermelho, azul e verde. Não tem branco. É 5 cores sem o branco, é isso. E nós vamos ter aí a Homo, Queen of Vesuva, né, Rainha de Vesuva, né, custo 3, sendo uma mana híbrida azul ou verde. Um barra 5. Quando ela entra em campo de batalha ou ataca, você coloca um marcador de tudo. E cada uma de até um terreno e uma criatura alvo. Cada terreno com marcador de tudo é todos os tipos de terreno. E cada criatura com marcador de tudo é de tudo, de tudo, não consigo falar, é todos os tipos de criatura. Que doideira. Será que teremos um deck de shapeshifter? É isso, shapeshifter nobre, né. Vesuva, pra quem não sabe, é aquele terreno, né, que quando entra copia um terreno na mesa. Eu acho que é isso, se eu não me engano. Talvez eu esteja enganado, mas talvez também não. 50% de chance pra cada lado. Enfim. Interessante. Não me pega. Não me pega. Preciso ver a lista, mas o comandante não me pega. Se me der esse comandante na mão, eu falei assim, Tiago, toma aí, quer criar um deck pra esse bicho? Eu ia falar, não, tô de boa, obrigado, não quero não. Mas, né, pode ser que vendo a lista eu mude de opinião. E aí a gente já tem que, o comandante secundário é o Gioti. Gioti? Gioti? Não sei. Moag Unchent, né, é um elemental, os custos 4, 2, 4. Que quando ele entra no campo de batalha, você cria uma dria de floresta, 1, barra 1. Você cria uma dria de floresta, terreno, 1, barra 1. Então, sabe aquele terreninho do Modern também, que é 1, barra 1, que é uma floresta? Que é um bicho floresta, 1, barra 1? É isso. Você cria isso, né? E você cria um desse pra cada vez que você conjura o comandante da sua zona de comando nesse jogo. Então, ela te ajuda a dar uma rampada também, né, bacana. No começo de cada combate, criaturas terreno, que você controla no Amazima X, onde X é o poder de Gioti. Interessante. Então, a gente já vê aí que vai ser um deck que se importa, provavelmente, com criaturas terreno. É isso. Então, esperem algo nesse sentido. E aí, como reprinte, a gente tem apenas um Apex Devastator, né? Custo 10, 10, barra 10. Cascata, 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 cascata. É isso. Você não ouviu errado. Não tô doido, não tô gago. Ele tem 4 cascatas. Você vai fazer 4 vezes cascata pra 10. Tá? É um ótimo reprinte. E temos lá, né, nossos primeiros, né, olhares aí sobre os decks de Commander. É... Por ordem de... É... Expectativa. De ansiedade. De animação. É... Primeiramente, de Energia. Segundamente, de Eldrazi. Terceiramente, de Tarmogoyf, né? É... 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 E quartamente, esse aí de cópias, né, azul e verde, não me pegou muito. Agora eu quero saber, qual desses mais pegou você, qual desses menos te interessou? Você acha que esses decks, como um todo, vão superar suas expectativas ou vão ficar abaixo das suas expectativas? Eu acho que vai ficar abaixo das minhas expectativas. Tô sentindo que vão ficar abaixo das minhas expectativas, tá? Mas é legal ver com expectativa baixa, porque a chance de se surpreender é maior. Muito obrigado, Firezinho, pelo conteúdo. Tamo junto. Se não assistiu o conteúdo de ontem, dá um pulinho lá, assiste, dá essa moral, por favor, ajuda o canal. Deixa o likezão, deixa o comentário, deixa a sua inscrição, porque ajuda muito. Beleza? É isso. Eu vou ficando por aqui. Beijo no seu coração e até a próxima. Valeu! Tchau!